Glória a Deus, a paz seja com todos, amém? Vamos escovar nossas cabeças, vamos estar orando a nosso Deus, vamos iniciar o nosso culto, hoje é quarta-feira, culto da palavra, vamos em nome de Jesus, entregar mais uma vez nossas vidas em direção deste culto a nosso Deus, em nome de Jesus. Deus Santo, Deus querido, Pai amado, nós estamos aqui, meu Pai, mais ou menos na Tua presença, queremos Te bem dizer, Te glorificar, Te exaltar, queremos Te dizer que Tu tens liberdade no nosso meio, então em nome de Jesus, vem e executa, efetua tudo o que o Senhor marcou nesta noite, eu sei que grandes coisas o Senhor vai te fazer aqui, então em nome de Jesus, leva cativo toda a mente, cada coração, abre o entendimento, o intelecto, possamos compreender e entender tudo aquilo que o Senhor está nos ensinando nesta noite, Pai, sinta-se à vontade, Tu tens liberdade no nosso meio, cumpre o Teu querer nesta noite, Pai, por isso nós queremos Te bem dizer, Te glorificar e Te agradecer com essa rica e grandiosa oportunidade que temos na Tua presença, fica conosco, Pai, nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Glória a Deus, você pode dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus aí, meu irmão? Aplaudes ficando de pé aí para a gente adorar e exaltar o nome do nosso Deus, amém, glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, amém? Amém, glória a Deus, mais uma noite que nós temos a oportunidade de elevar os nossos olhos para o nosso Redentor, para o nosso Salvador e adorá-lo na beleza da Sua santidade. cada vez, irmão, que nós entramos na presença do Senhor, nós temos o grande privilégio de receber grandes coisas que o Senhor tem para as nossas vidas, por isso, nessa noite, que você possa esquecer dos seus problemas, das suas lutas, talvez você entrou aqui com o seu coração angustiado, entristecido, preocupado com o dia de amanhã, com o seu futuro, eu não sei quais são as suas circunstâncias, mas eu posso te dizer, que antes de você chegar aqui, Jesus, Ele já estava aqui nesse lugar, e deixo eu te dizer uma coisa, não deixa nada impedir a tua adoração de subir ao trono da graça, abra o seu coração para o Senhor, dedique a Ele um grande louvor, uma adoração excelente, há quanto tempo faz que você não o adora, com sinceridade, com verdade, faz quanto tempo que você não sente a presença do Senhor enchendo o seu ser, e você tem esse privilégio nessa noite, meu irmão, minha irmã, não deixa nada impedir a tua adoração, as muralhas não podem impedir a tua adoração, muito pelo contrário, é a tua adoração que derruba todas as muralhas, todas as prisões tem que cair em nome de Jesus, e deixo eu te dizer uma coisa, o Senhor nos deixou uma boa notícia, é que um dia Ele vai voltar para buscar a sua igreja, um dia Ele vai voltar para nos buscar, e nós estaremos preparados para subir aos céus, como noivas do Senhor, como noiva do Senhor, por isso, ega as suas mãos aos céus aí no seu lugar, levante as suas mãos assim aos céus, e peça ao Senhor, Deus recebe o meu louvor nesta noite, porque Ele vem nos buscar em breve, Maranata, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, nós te adoramos, Senhor, nós te adoramos, Jesus, adora o Senhor nesta noite, Cante ao Senhor, Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei, se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei, Tu és santo, ó Senhor, Tu és digno de louvor, só em Ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás, do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, Aleluia, Aleluia, Ele vem nos buscar em breve, meu irmão, obrigado Jesus, obrigado Jesus, Cante ao Senhor, Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei, se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei, Oh, Tu és santo, oh Senhor, Oh, Tu és santo, Tu és digno de louvor, só em Ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que Ele está, e um dia voltará, do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, Aleluia, Aleluia, só em Ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo está, e um dia voltará, do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, Aleluia, Aleluia, Ele vem nos buscar, Ele vem nos buscar, Diga vem Jesus Vem Jesus Vem Jesus Paraná da hora Vem Senhor Jesus Vem Jesus Vem Jesus Paraná da hora Vem Senhor Jesus Diga vem Jesus, vem Jesus Vem Jesus Vem Jesus Paraná da hora Vem Senhor Jesus Vem Jesus Vem Jesus Vem Jesus Paraná da hora Vem Senhor Jesus Vem Jesus Vem Jesus Paraná da hora Vem Senhor Jesus Vem Jesus Vem Jesus Vem Jesus Paraná da hora Vem Senhor Jesus Vem 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 Jesus Olha o que diz A palavra do Senhor Em Filipenses Capítulo 2 A partir do verso 5 Preste atenção Diz assim a palavra do Senhor De sorte que haja em vós O mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus Que sendo em forma de Deus Não teve por usurpação ser igual a Deus Mas aniquilou-se a si mesmo Tomando a forma de servo Fazendo-se semelhante aos homens E achado na forma de homem Humilhou-se a si mesmo Sendo obediente até a morte Morte de cruz Olha o que diz o versículo 9 Pelo que também Deus o exaltou soberanamente E lhe deu um nome que é sobre todo o nome E se você sabe, declare isso comigo Para que é o nome de Jesus Se dobre todo o joelho Dos que estão nos céus Na terra e debaixo da terra E toda língua confesse Que Jesus Cristo é o Senhor Para a glória de Deus Pai Ele é o Senhor Ele é o Rei de toda a terra É diante desse nome que você está Meu irmão E diante desse nome Todo joelho tem que se dobrar Toda língua tem que confessar Que Ele é Senhor Ele vive, Ele reina Ele está sentado à direita do Pai E é esse nome que nós exaltamos Nessa noite Teu nome é santo Senhor Teu nome é poderoso Desfaz Senhor Todo o mal nas nossas vidas Reina aqui nesse lugar Fica a vontade em nosso meio Senhor Obrigado Jesus Obrigado Adore ao nome do Senhor Tu és santo Senhor Tu és santo Jesus Vinícius O início eras a paz Ele é a sua voz ao Senhor Nessa noite Um com Deus O Altíssimo O mistério de Tua glória Cristo em Ti se revelou É da sua voz ao Senhor E declare O Alcolim desse nome é O nome de Jesus Meu Rei O Alcolim desse nome é Maior que tudo Ele é O Alcolim desse nome é Nome de Jesus Jesus Deixou o céu para os carros Venho pra nos resgatar Amor maior que o meu pecado Nada vai nos separar Ó quão maravilhoso é Ó quão maravilhoso é O nome de Jesus Meu Rei Ó quão maravilhoso é Maior que tudo ele é Ó quão maravilhoso é O nome de Jesus Ó quão maravilhoso é Nome de Jesus Obrigado Jesus Obrigado Jesus Você pode glorificar o nome do Senhor Meu irmão Diga obrigado Senhor Obrigado Jesus Diga a morte venceste Ele venceu Ele venceu O velto rompeste A tumba vazia O céu te adora Proclama tua glória Ressuscitando-se Ressuscitando-se Todo nome de Jesus Poderoso é Poderoso esse nome é Invencível Invencível Inigualável Inigualável Hoje pra sempre Reinará Teu é o reino Tu é a glória Acima de Deus Acima de tudo O nome de Jesus Poderoso esse nome é Poderoso esse nome é O nome de Jesus Meu rei Poderoso esse nome é A sorte que tudo é Poderoso esse nome é O nome de Jesus Poderoso esse nome é O nome de Jesus Poderoso esse nome é O nome de Jesus O nome de Jesus Glória a Deus A paz seja com todos Amém? Poderoso sentar em nome de Jesus Nós estamos sentados Glória a Deus E o livro do mês dos oficiais É o livro de Abacuque Você também que queira Em nome de Jesus Está lendo Estaremos lendo este mês O livro de Abacuque Glória a Deus Vamos estar em nome de Jesus Abrindo a palavra do Senhor Que está lá em Lucas 13 Não, 13 não Lucas 12, 35 Glória a Deus Lucas 12, 35 Amém? Glória a Deus Estejamos lendo a palavra do Senhor Em nome de Jesus Diz assim Estejam cingidos os vossos lombos E acesas e acesas as vossas candeias E seja de vós Semelhante aos homens Que espera o seu Senhor Quando houver de voltadas as budas Para que quando vier e bater Logo possa abrir-lhes Bem-aventurados aqueles servos Os quais Quando o Senhor vier Achar vigiando Em verdade eu vos digo Que se fingirá E os fará sentar à mesa E chegando-se Os servirá E se vier na segunda vigília E se vier na terceira vigília E os achar assim Bem-aventurados São os tais servos Saibem porém isto Se o pai de família Soubesse a hora Que havia de vir o ladrão Vigiaria E não deixaria minar a casa Portanto Estáis vós também apercebido Porque virá o filho do homem A hora em que não imaginais Portanto Estáis vós também A percebidos Porque virá o filho do homem A hora em que não imaginais Que possamos em nome de Jesus Fazer como se servo vigilante Está pronto Singindo os lombos Para quando o Senhor da vinha Quando o Senhor nosso Deus Quando o Senhor nosso dono Vier Estejamos pronto Para estar em nome de Jesus Desfrutando da boda do cordeiro Porque o noivo vem aí Estejamos em nome de Jesus Prontos Para estar dizendo Maranata Ora vem Senhor Jesus A tua noiva te aguarda Ansiosamente Amém? Glória a nosso Deus Com essa mesma alegria Com essa mesma gratidão Vamos estar neste momento Dizimando E ofertando Na presença do nosso Deus Lembrando Você que está aqui Que os QR codes Ali não é Para fazer Pix É para direcionar você Até o site Da nossa igreja Lembrando que a nossa igreja Não tem Pix Então você vai estar ali Direcionando Seu celular ali E vai direcionando você Ao site Para estar dando os dados Da conta E a sua frente aí Tem os envelopes Você que está em casa Também tem aqui A oportunidade do QR code Para estar levando você Ao site da igreja E está acessando as contas Tem aqui também As contas Aqui da nossa igreja E venha com alegria Porque Deus ama Aquele que dá com alegria Nem com tristeza Ou por necessidade Diz assim a palavra do Senhor Honra o Senhor Com a tua fazenda E com as primícias De toda a tua renda E se encherão Os teus celeiros Abundantemente E transbordarão De moço Teus lagares Então venha com alegria Com gratidão Ato de fé De obediência Dizimar e ofertar Na presença do nosso Deus Assim como a goza Anseia por águas Como terra seca Precisa da chuva Teu coração Vem sede de ti Rei meu E Deus meu Assim como a goza Anseia por águas Anseia por águas Anseia por águas Como terra seca Precisa da chuva Meu coração Tem sede de ti Rei meu E Deus meu Vai chover Senhor Jesus Derrama a chuva Neste lugar Vem com teu rio Senhor Jesus Inunda O teu coração Assim como a goza Anseia por águas Anseia por águas Anseia por águas Como terra seca Precisa da chuva Precisa da chuva Teu coração Tem sede de ti Rei meu E Deus meu E Deus meu Vai chover Senhor Jesus Derrama a chuva Neste lugar Vem com teu rio Senhor Jesus Inunda O meu coração Vai chover Vai chover Senhor Jesus Derrama a chuva Derrama a chuva Neste lugar Neste lugar Vem com teu rio Senhor Jesus Senhor Jesus Inunda O meu coração Vai chover Vai chover Faz chover Inunda Vai chover Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus aí? Mas quem estiver mais feliz ainda, dê um glória a Deus aí. Glória a Deus. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu já peço aos amados que abram suas bíblias no capítulo 10 do livro do Apocalipse. Eu peço ao pessoal do apoio que colocasse logo a primeira arte. Amém? Todos abriram? Mantenham suas bíblias abertas com a fitinha do lado aí, para a gente não perder tempo. Nós iremos adiantar um pouquinho hoje. E nós, semana passada, quem esteve semana passada aqui, viu que nós já falamos um pouquinho. Na verdade, esse pouquinho já foi iniciado até pelo presbítero Ataíde, nas semanas anteriores. Começamos a falar sobre a tribulação. E semana passada, nós, de forma mais, bastante bem clara, nós falamos sobre isso aqui. A tribulação, vimos que é um período de sete anos e que é dividido em dois períodos, de três anos e meio, em três anos e meio. Vimos que o livro de Daniel, a profecia de Daniel, as setenta semanas de Daniel, já se cumpriu sessenta e nove semanas. A que resta, a semana que resta para completar a profecia de Daniel, é exatamente a que nós chamamos de tribulação. Ela falta a se cumprir. E nós estamos, nós falamos semana passada, que nós estamos num parêntese, num interlúdio de um Senhor. Onde o Senhor dá chance ao pecador de arrependimento. Nós falamos também que esse período de sete anos, ele é desencadeado por um acordo entre Israel e o anticristo. Porque, na verdade, o que nós vivemos hoje, e aí eu começo a analisar o cenário atual, nós já vivemos um momento em que as coisas se tornam, de forma clara, se criando um ambiente propício para a revelação do anticristo. É só você parar e observar do caos mundial que a gente está vivendo. Joe Biden, presidente americano, disse há alguns dias que nós enfrentaríamos uma pandemia ainda maior que a primeira, maior que essa que a gente viveu. Ainda outras estão por vir. Se ele falar um pouquinho da questão ambiental, das catástrofes ambientais que nós estamos assistindo, são muitas. A questão econômica, a geopolítica do mundo está de cabeça para baixo. Então, o ambiente está totalmente afeito para a revelação do anticristo. Por que eu digo isso? Porque ele virá, nesse primeiro momento aqui, ele virá resolvendo todos os problemas da humanidade. E a hora que você olha para os noticiários, de repente você nem queira mais ver noticiários. Porque as notícias só são notícias ruins, ruins, ruins. Aí você fica apavorado. A economia brasileira, a economia mundial está no caos. Os conflitos armados, a gente está assistindo a guerra da Ucrânia, com desfechos que nós não temos previsão. Nós não sabemos onde vai parar. A guerra contra a Ucrânia, mas outros países do leste europeu podem ser incluídos nessa guerra. A China vive numa tensão de guerra, naquela região no Índico, o Mar Negro por ali. Então, o conflito é eterno. No Oriente Médio, as intifadas, as tensões entre israelenses e os países árabes, em especial a faixa de Gaza. Então, tudo isso é o cenário pronto para a revelação do anticristo. Eu não me pressiono se daqui para amanhã, não estou marcando data nenhuma não, preste atenção, viu? Não vou me surpreender por tudo que a gente está vivendo hoje, ligar a TV e começar a perceber alguém se destacando, resolvendo, propondo melhorias, resoluções, proposições para resolver os problemas. E na medida que esse homem se destacar, como chifre do bode, pequeno chifre do bode, Daniel capítulo 8, começar a se destacar. E aí a gente vê um acordo sendo firmado entre Israel e esse cidadão. E aí eu posso dizer a você que nós estaremos inaugurando essa primeira parte. Aí nós daremos início à última semana de Daniel, iniciando a tribulação. E uma vez iniciada, nós iremos ver os sete selos acontecendo. No sétimo selo aberto, nós iremos ver as sete trombetas. Tudo isso acontecendo, e na sétima trombeta, e aí eu peço a atenção de vocês, pelo amor de Deus, preste atenção na vida de vocês. Porque a sétima trombeta é a sétima decisiva trombeta para a história da humanidade, para a história da igreja. E quando a sétima trombeta for tocada, e segundo o texto do bíblio, ela não vai ser um toque e acabou. Ela vai durar por alguns, um período de dias, não sabemos quantos dias serão. Mas ela vai desencadear tantas coisas. Uma delas é o arrebatamento da igreja. Quando Deus arrebatar a sua igreja, para estar com Ele eternamente. Então, é um momento decisivo. Agora, os sinais, presbítero. Espera aí, espera aí. Com certeza, não vai ser estampado no céu. Ei, nós estamos no primeiro selo. Nós estamos na sexta trombeta. Não vai acontecer isso não, viu? Não pensem em vocês, que a partir do momento que você vê o acordo, o anticristo ser revelado, manifestado, no meio do povo, resolvendo um problema, que você vai ver a contagem certinho. Primeiro, segundo, terceiro, sete selos, cinco. Não vai ver isso não. Ninguém vai ver isso não. Mas presbítero, como é que vai ser? A questão é literal? Tem coisa que é literal. Tem coisas que são literais. Por exemplo, Você pode pegar, e se você pode fazer isso, Pegar, pastor, do primeiro livro da Bíblia, Toda decisão Importante, extraordinária, que mudou a história da humanidade, O nosso Deus foi literal. Ele disse que ia fazer assim, 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 e ia acontecer exatamente como ele disse. Quando ele chamou Noé para fazer a arca, aconteceu literal ou não a arca de Noé? Aconteceu exatamente como ele pregou? Aconteceu. E a vinda do Messias, aconteceu do jeito que ele narrou? Literal. Essa setenta semanas de Daniel, que nós estudamos semana passada, Se cumpriu de forma literal. Agora, vai ter coisas que não são literais? Vai. O número da besta, isso não é literal. Qual é o cálculo do número da besta? Todos fazem, mas qual é o número? Isso é simbólico. E por que existe o simbolismo do Apocalipse? Nós já falamos aqui. É porque o céu foi descortinado para João, E João começou a ver. Está vendo as coisas acontecendo. E conforme ele via, ele escrevia, E associava com o que ele conhecia. Ficou simbólico. Tem coisas que foi simbólico, porque era secreto. Ele tinha que escrever ali de forma secreta, De modo que só o povo de Deus podia entender. Não era para os romanos entenderem. Talvez se ele fosse, em algum momento, claro demais, Os romanos certamente pegariam o Apocalipse. Epa, isso aqui é subversivo. Não, vamos rasgar isso aqui, vamos destruir esses pergaminhos. Mas ele escreveu de forma tão simbólica, Que só a igreja, o povo de Deus pode entender. Que os romanos pegaram e ver, Esse homem está delirando. O que é isso aqui? A simbologia, ela passou por isso também. Mas queridos, Preste muita atenção, No que nós estamos estudando. Muita atenção. A sétima trombeta, Ela vai ser literal. Ela não vai ser simbólica, não. Literal. Mas o toque da trombeta, Poucos ouvirão. E eu peço a Deus, Que a igreja batista, Jesus livre dos vales, Possa ouvir de forma clara, O suar dessa sétima trombeta. Nós iremos ver aqui, Ela vai mudar a história. Ela vai desencadear uma série de coisas. Amém? Então, Qual o momento do estudo que nós estamos agora? Capítulo 10 de Apocalipse. Sim, exatamente o que, Presbítero? O nosso Deus sempre gosta, Ele gosta de parênteses. Ele gosta de abrir um parênteses, De um interlúdio. Ele fez isso, Entre o sexto e o sétimo selo. Lá, Ele proferiu a mensagem de consolo para a igreja. Agora, entre a sexta e a sétima trombeta, Ele dá mais um parêntese, E vai mostrar um anjo forte, Ele vai mostrar as duas testemunhas, E vai mostrar os anciãos no céu. Então, são três testemunhos, Que Ele vai colocar nesse capítulo 10 e capítulo 11. Aí você pode perguntar também, Sim, Não é linear a história? Tem coisas. Eu queria que você prestasse atenção também nisso. Por exemplo, Você está assistindo um filme, Né? E aí, na cena que você está vendo, Alguém, O mocinho Prende o bandido. Só que a proposta do cara que escreveu, O roteirista do filme, Ele quer que outras coisas aconteçam no mesmo momento. Vai ter como ele mostrar de uma vez só para a gente? O mocinho prendendo o bandido, O casal do namorado se encontrando, Um acidente de carro na rodovia, Não. Vai mostrar primeiro uma coisa, Depois mostra a outra, Dando a entender que são sequências, Mentira, Aconteceu tudo ao mesmo tempo. Aconteceu tudo ao mesmo tempo, Só que na narrativa, O texto, Ele está contando as coisas, Por uma ordem, Que nós não sabemos porquê, Mas ele está contando a história. E João, Ele anotou tudo, De acordo a sua visão. Que ao mesmo tempo, Que aconteceu isso, Aconteceu aquilo, Mas aquilo, Aquilo outro. Amém? Mas eu queria antes, Pedir a você que baixasse a sua cabeça, E vamos pedir nessa hora, Ao Todo-Poderoso, Porque se ele não estiver no nosso meio, Todo o nosso trabalho é em vão. Santo Deus, Pai de amor, Pai de misericórdia, Mais uma vez Senhor, Nós te pedimos, Que o Senhor reine no nosso meio Senhor, De modo que o Senhor possa nos instruir, Que o Senhor possa nos alertar, Que o Senhor possa, Pai, Admoestar aos nossos corações, O que o Senhor quer, Que a Tua igreja aprenda Senhor, Nós reconhecemos, Que nós não somos absolutamente nada, E nós dependemos, Exclusivamente do Senhor, Por isso nós te pedimos, Que o Teu sangue, Que seja sobre nós Senhor, Perdoa os nossos pecados, Perdoa as nossas injustiças, Seja de qual forma, Foram cometidas, Mas nós queremos te pedir perdão Senhor, Para que o Teu Santo Espírito, Possa ter liberdade, No nosso meio, E que nós possamos sair daqui, De uma forma diferente, Da forma que nós entramos, Totalmente transformada, Pelo poder da Tua presença, No nome de Jesus, Amém, Vamos lá, Então, Nesse capítulo 10, Nós iremos ver, Abriu todo mundo, Capítulo 10, Viu um anjo forte, Que descia do céu, Vestido de nuvem, E por cima da sua cabeça, Estava o arco celeste, E o rosto era como o sol, E os pés como coluna de fogo, E tinha na mão, Um livrinho aberto, E pôs o pé direito sobre o mar, E o esquerdo sobre a terra, Olha só, Muita gente associa, Esse anjo, Com o próprio Jesus, Por conta das características, Que o anjo apresenta, Sabemos que na Bíblia, Nos informa, Que os anjos, Eles se diferem em força, Em poder, Tem anjo mais forte que o outro, Não pensem vocês, Que os anjos são nivelados, Não, Existe uma hierarquia de anjos, Existem anjos fortes, Outros nem tanto, Cada um, Exercendo um ministério, Um serviço, Só no apocalipse, Existe mais de 60, Citações, A respeito de anjos, Nós não sabemos ao certo, O tamanho das coisas, Que os anjos, Exercem ao nosso, Ao nosso, Ao nosso redor, Né, Em nosso, Em nosso, Em nosso favor, Mas os anjos estão aí, São nossos conservos, Né, É assim que ele falou, Isso é João, Os nossos conservos, Então, Nós não sabemos exatamente, O ofício dos anjos, Né, Com relação a nós, Sabemos que os anjos, Alguns, É, Trabalham, Com a santidade de Deus, Serafins, Os querubins, Com a glória de Deus, Mas nós, Sabemos que eles nos auxiliam, Nos ajudam, São espíritos, Acampam-se ao nosso redor, Livrando, Guardando, Então, É muita coisa que o anjo faz, Mas, Associar, A imagem desse anjo, A imagem de Jesus, É, Não é fácil, Você, Cravar, Que é Jesus, Porque, Num apocalipse, Em nenhum momento, Jesus, É chamado de anjo, No apocalipse, Jesus, É aquele que está no trono, E anjo, É anjo, Os anjos, Não recebem adoração, Então, É meio complicado, Dizer isso, No entanto, Esse anjo, Ele assume um papel importante, Características firmes, No primeiro versículo, Ele diz que Jesus, Que o anjo forte, Descia do céu, Vestido de nuvem, E nuvem, É algo muito, Familiar para Deus, Veja só, O nosso Deus, Conduziu o povo de Israel, Através de uma nuvem, Se você pegar o Velho Testamento, Lá no livro de Êxodo, Vai ver, Que Deus, Conduziu o povo, E o povo, Seguia uma nuvem, Que as nuvens escuras, Cobriam o Sinai, Quando Deus falava com o povo, Quando Deus, Apareceu a Moisés, Foi numa nuvem de glória, Deus faz das nuvens, A sua carruagem, Uma nuvem, Recebeu Jesus, Quando ele foi assunto ao céu, E quando Jesus voltar, Ele virá, Entre as nuvens, Então as nuvens, É algo muito marcante, Quer ver uma coisa, Nesse, Nesses versículos aqui, Nesse primeiro versículo, A gente percebe, Que Jesus estava vestido, É, Um anjo forte, Desceu do céu, Vestido de uma nuvem, Olha só, Outra característica de uma nuvem, Eu queria colocar o versículo, De sanfonias, Olha outro papel, Que a nuvem exerce, Versículo de sanfonias, Cadê? Não, Nesse não, Esse aqui, Aquele dia, Será um dia de indignação, Dia de tribulação, E de angústia, Dia de alvoroço, E de assolação, Dia de estrevas, E de escuridão, Dia de que? Dia de nuvem, A nuvem, Nesse sentido aqui, Exerce, Ela simboliza, O juízo de Deus, E quando diz que o anjo vem, Numa nuvem, Quer dizer que ele está vindo, Vestido, Do juízo de Deus, O sol, A que o versículo se refere, O sol, O roxo com o sol, Se refere a santidade de Deus, O arco celeste, A misericórdia do Senhor, E os pés com o colo de fogo, Ele quer dizer o seguinte, Tudo que ele pisa, Ele queima, E purifica, Tudo que o anjo pisa, Isso, Também se retrata a Jesus, Tudo que ele pisa, Se não presta, É queimado, Se presta, Vai ser purificado, Amém? Você quer ser pisado, Quer ser o quê? Queimado, Ou purificado? Amém! Amém! Na mão do ande, Versículo 2, Tinha um livrinho aberto, E pôs o pé direito, Sobre o mar, Esquerdo, Sobre a terra, Olha só, Esse, Esse, Esse texto, Esse livro, Muitas pessoas, Associam, Ao livro, Selado, Do capítulo 5, Mas não é, Não é o mesmo livro, Porque, Primeiro, Se fosse o mesmo livro, Certamente, O apóstolo João diria, E, E, Vi um livro, O mesmo que, Que estivera na mão, Daquele que estava sentado no trono, Mas não, O livro não é o mesmo, E a hora que ele viu o outro livro, Ele viu como um rolo, Tanto é que ele diz o seguinte, Estava escrito por dentro, E por fora, Como rolo, É possível ver isso, Mas como um livro, Como esse aqui, Não dá para ver, Se está escrito por dentro, Por fora, Outra coisa, A tradução, Usada, A palavra usada aqui, No livro, Do capítulo 5, O livro Sete Selos, A palavra usada para ele, É diferente da palavra usada para esse aqui, A Bíblia foi, O apocalipse foi escrito no grego, E a palavra escrita, Para o livro de Sete Selos, Era uma palavra, Para esse, É outra palavra, Então, O livro, Que João viu, Na mão do anjo, Não era o mesmo livro, Do capítulo 5, Primeiro, O livro do capítulo 5, Estava selado, Com sete selos, E havia somente uma pessoa, Capaz de abrir, Nesse, O livro estava aberto, E o seu conteúdo, Era conhecido, Ao final do texto, A gente vai perceber, Que João, Ele é, Ele é, O anjo lhe pede, Que ele coma o livro, E depois que ele coma, Que ele come o livro, Ele é instigado, A pregar, Então, Eu digo a você o seguinte, O que estava na mão do anjo, Foi isso aqui, Foi a Bíblia, Todo aquele que come aqui, Todo aquele que come esse livro, Ele é instigado, Ele é, Como é que Paulo usa? Que ele é impulsionado, Ele é, Constrangido, A pregar a palavra, Ou seja, Ele é forçado a pregar a palavra, Constrangido significa isso, Então, O João quando come o livro, Ele, Ele passa a ser, Constrangido, Constrangido, A pregar a palavra, E o conteúdo desse livro, É conhecido de todos, Aqui não tem segredo nenhum não, Como resta pouco tempo, Ele percebe, Ele vai chegar nesse versículo, A gente percebe, O quanto o anjo, Diz a João, Agora, Vai pregar, Pouco tempo está restando, É o momento que a gente está vivendo, Pouco tempo nos resta, Para pregar a palavra do Senhor, Muito pouco tempo, Então vamos seguir, E clamou, Versículo 3, Com grande voz, Como Bramão o leão, E havendo clamado, Os sete trovões, Te fizeram soar as suas vozes, E sendo ouvidas, Dos sete trovões, As suas vozes, Eu ia escrevê-las, Mas ouviu uma voz do céu, Que dizia, Sela, Não escreva nada, O que os sete trovões falaram, E não escrevas, E aí, Um livro aberto, Com a parte selada, O que esses trovões disseram, A voz do Senhor, Ela no Antigo Testamento, Em muitas ocasiões, Era considerada como trovões, Era Deus falando, Mas, Eu vou dizer o que ele falou, Não tem condição de falar, E qualquer um que especular isso aqui, Porque se o próprio Deus pediu, Para não escrever, João ouviu, Quando ele ia escrever, O anjo, A voz disse para ele, Não escreva não, E o anjo que vi, Está sobre o mar, E sobre a terra, Levantou a mão ao céu, E jurou, Por aquele que vive para todo sempre, O qual criou o céu, E o que nele há, E a terra, E o que nela há, E o mar, E o que nele há, Que não haverá mais demora, E aqui é onde a gente entra, Um ponto, Delicado, Se eu pedir a você, Para você voltar aí, Volta aí, Deixa marcado aí, Volta o capítulo 6, Para a gente tentar entender, Que demora seria essa? Que o anjo garantiu, Não haverá mais demora, Que demora seria essa? 6, Versículos 10, E clamavam, Com grande voz, Dizendo, Até quando, Ó verdadeiro, E santo dominador, Não julgas, E vingas, O nosso sangue, Dos que habitam, Sobre a terra, E cada um foi dada, Como, Dada uma, Cumprida a veste branca, E foi dito, Que repousasse, Ainda um pouco de tempo, Até que também, Se completasse, O número, De seus conservos, E seus irmãos, Que haviam, De ser mortos, Como, Eles foram, Aquilo foram as pessoas, Que foram mortas, Por causa do nome do Senhor, E eles clamavam, O Senhor, Até quando, Vai julgar, Até quando, Vai demorar, E aí o anjo, No capítulo, No capítulo 10, Vai dizer, Que não haverá, Mais demora, Esse momento aqui, Como eu já disse, É um, É um, Um parêntese, Que está, Entre a sexta trombeta, E a sétima, Olha o que eu disse no início, Que a sétima trombeta, É a decisiva, Para a vida, Da vida da igreja, É a última trombeta, Aquele que pensa, Aquele que pensa, Ser um dia arrebatado, Então se prepara, Porque, O importante para tudo, A gente pensar, Meditar ainda mais, Porque a sétima trombeta, Ela vai, Nos levar, Então, Vou fazer o seguinte, Dá um pulinho, Versículo 12 aí, Vamos fazer melhor, Versículo 12, Versículo, Capítulo 12, Capítulo 12, Só dá um pulinho para frente, Capítulo 12, E versículo 12, Ó, Tudo isso aqui, Capítulo 12, Capítulo 3, Está sob efeito, Da sétima trombeta, E uma das coisas, Que acontecerá, Na sétima trombeta, É Satanás, Sendo expulso, Ó o versículo, É, Versículo 10, Ó o versículo 10, Do capítulo 12, Ó, E ouvi, Uma grande voz do céu, Que dizia, Agora está chegado, Agora é chegado, Essa, A salvação, Não, Agora é chegado, Está a salvação, E a força, E o reino do nosso Deus, E o poder do seu Cristo, Porque já, O que aí, É derribado, O qual, Diante de Deus, Diante de nosso Deus, Os acusava, De dia e de noite, Então, Olha só, Satanás, Ele perdeu, A condição de anjo, Mas ele continua, Nos acusando, Diante de Deus, Quer ver uma coisa, Toda vez, Que você se propõe, A dobrar os seus joelhos, Diante do Senhor, Ele chega na sua frente, Acusando, Quero ver, Se vai ouvir, Esse rapaz aí, E aí, Tudo poderoso, Vai ouvir, O presbítero nildo, Ó, Ele não é de confiança não, Mas nessa hora, O Espírito Santo, Intercede por mim, Jesus Cristo, Intercede por mim, Mas ele acusa, Ao som, Da sétima trombeta, Ele será expulso do céu, E o versículo 12, Aí do capítulo 12, Vai dizer o quê, Pelo que, Alegrai-vos, Ó céus, E vós, Que nexabitais, Sabe o quê, Essa alegria aqui? Porque a igreja, Será chegando no céu, Nós igreja, Nós estaremos chegando no céu, Por isso, Alegrai-vos o céu, A igreja chegou, A noiva chegou, O casamento aconteceu, É nós gente, É nós, Contudo, Ao restante do versículo, Ai dos que habitam na terra e no mar, Porque o diabo, Desceu a voz, E tem grande ira, Sabendo, Que já tem pouco tempo, Esse aqui, É o arrebatamento da igreja, No momento que a igreja, Será levada, E satanás, Será, Literalmente, Lançado na terra, Lá atrás, No livro de Gênesis, Ele era a serpente, Aqui é o dragão, A serpente rasteja, O dragão voa, Tanto é que aqui, Vai ver, A antiga serpente, Porque agora é dragão, Amém? Então, Ai, Eu estava no versículo 6, Não foi? Então, Não tem mais demora não, O anjo, Diz que não haverá mais demora, E por que a demora? Por que essa demora? Põe para mim aqui, Não aburrando, Está aqui na Bíblia, Abram aí, Para a segunda, Segunda, Segunda Pedro, Por que a demora? Por que Deus tem segurado tanto? E ele fala assim, Agora não tem mais demora não, Acabou a demora, Segunda Pedro, Abriram? Capítulo 3, E olha só, Até os pecadores, Eles, Como é que eu posso usar, Eles fazem gozação, Com essa demora, Olha o versículo 4, Dizendo, Onde está a promessa, Da sua vinda? E são os pecadores, Vê a igreja marchando, Para os cultos, Aí ele começa a criticar, Onde está a promessa, Da sua vinda? Porque desde, Desde que os meus, Que os pais dormiram, Todas as coisas, Permanecem, Desde o princípio, Da criação, A humanidade, O universo, Está brincando, E aí, Cadê? Por que a demora? Será que vai vir mesmo? Não é assim? Desde que o mundo é mundo, Eu ouço falar, Que Jesus vai voltar, Cadê? Aí no versículo 9, Olha o que Pedro fala, Versículo 9, O Senhor não retarda a sua promessa, Ainda que alguns, A tenham por tardia, Mas é longânimo, Para convosco, Não querendo, Que alguns se percam, Senão, Que todos venham, A arrepender-se, Por que a demora? Porque Deus, Está nos dando, Oportunidades, Está entendendo agora? E aí, O anjo chega, Já basta, É como se o anjo, Dizesse, Dizesse o seguinte, Pastor, Já basta, A primeira trombeta, A segunda, A terceira, A quarta, A quinta, A quinta, A quinta, A quinta, A quinta, Que não foram mortos, Por essa praga, Não se arrepender, Deixa eu, Olha para mim aqui, Esse capítulo 9, Já foi discutido, E já foi exposto, Pelo meu querido irmão, Ataíde, E nesse capítulo 9, É a sexta, A quinta, E a sexta, A trombeta, Foi liberado do abismo, Garfanhotos, Com característica de escorpião, Para ferir, Os homens, Que não tinham, Selo de Deus, A sexta, A trombeta, Foi uma, Foi uma cavalaria, Inumerável, E uma, Até essa parte, Dos homens, Foram mortas, E aí no versículo 20, Diz o seguinte, E os outros homens, Que não foram mortos, Por essas pragas, Pelo gafanhoto, Pela cavalaria, Não que aí, Se arrependeram, Das obras, De suas mãos, Para não adorarem, Os demônios, Os ídolos, De ouro e de prata, E de bronze, E de pedra, E de madeira, Que nem poder, Que nem podem ver, Nem ouvir, Nem andar, E não, Se arrepender, Dos seus homicídios, Nem das suas feitiçarias, Nem das suas prostituições, Nem das suas, Ladroíces, Então, É oportunidade, De arrependimento, O Senhor, Está dando, Porque, Quando o anjo tocar, A sétima, Vai fechar a porta, Dessa oportunidade, A igreja, Será, Arrebatada, O Espírito Santo, Será retirado, Da terra, Não vai ser mais, Por convencimento não, Quem quiser ser sal, Vai passar, Pelo fio da espada, Pelo convencimento, Da justiça, Do juízo, Não terá, Essa oportunidade mais, Porque será fechado, Com a sétima trombeta, Amém, Amém, E, E, Depois que, E aí, Versículo 6, E o primeiro anjo, Não, Capítulo 2, Capítulo 10, Capítulo 10, Viu, Versículo 6, E jurou por aquele que vinge para todos sempre, O qual criou o céu, E o que nele há, E a terra, E o que nela há, E o mar, E o que nele há, Que não haveria mais demora, Mas no dia da voz, De que aí, Aí eu queria que você preste atenção aqui, Diz o que, O início do versículo aí, Diz o que aí, Nos dias, Está vendo aí, Mas nos dias, Não vai ser apenas um toque, Pastor, Parou, Serão sequências de dias, E nós não sabemos quantos dias serão, Do sétimo anjo, Quando tocar sua trombeta, Se cumprirá, O segredo de Deus, Qual é o segredo de Deus? Qual é o segredo de Deus? Aí você pode me dizer, Não presbítero, É aquilo que estava oculto, Na eternidade, Que agora foi revelado, Sim, Pode ser também, Se você pensar direitinho, Tudo era mistério de Deus, Olha só, A encarnação de Cristo, Era mistério de Deus, Mistério de Deus, A encarnação de Cristo, Muitas pessoas, Não conseguiam compreender, A encarnação de Cristo, Um Deus, Se tornando um homem, Encarnando, Mistério, O próprio Cristo, Um mistério, A igreja, É um mistério, Sabe que você, É um mistério, E ninguém te entende? Quando de repente, Você está na fila do banco, E o cara te dá um troco errado, Quando na verdade, Todo mundo, Embossar, Qualquer pessoa normal, Recebe o troco errado, Embossa, Só que você é mistério, O que é que você faz? Caixa, Você me deu o dinheiro errado, Meu troco é isso não, As pessoas ficam parando, Olhando para você, Que mistério esse homem tem? Pegou, O dinheiro devolveu, É mistério, Nós somos mistério, Ninguém consegue nos compreender, Ninguém consegue nos compreender, Que um dia de hoje, Fazendo um frio, Chovendo, Essa chuvinha, Fim de verno, Você deixar a sua casa, Para vir para a igreja, Louvar, Uma pessoa que você não está vendo, Mistério de Deus, Ninguém entende, As pessoas não se sentem como louco, Mas nós sabemos, Que nós temos louvado, Nós sabemos, Em quem nós temos crido, O mundo não compreende isso não, Nós estamos no mundo, Mas nós não somos do mundo, Nós não somos compreendidos pelo mundo, O reino dos céus, É um mistério, O mistério do reino de Deus, O evangelho é um mistério, O habitar interior, Cristo vive em mim, É um mistério, Ninguém entende, Só nós entendemos, Essa intimidade que nós temos com o Senhor, É um mistério, Por outro lado, O mistério também pode ser entendido, Como aquilo que ainda não foi realizado, E aí eu te mostro, Que na sérgio trombeta, Nós iremos ver situações negativas, Vá acontecer coisas negativas, Com a sérgio trombeta, Por exemplo, As sete taças, Da ira de Deus, Vá ser derramada na humanidade, Meu Deus do céu, Só de pensar nessas sete taças, Eu falo, Meu Deus, Livra o teu povo Senhor, Que as sete taças, É terrível gente, Não queira ver as sete taças não, Nós iremos ver, O último ai, Só que teremos coisas positivas, A expulsão de Satanás, O estabelecimento do reino de Cristo, Será estabelecido, Nós iremos ver, A ressurreição, E o arrebatamento dos santos, Nós iremos ver, O tribunal de Cristo, O garradão sendo dado aos santos, Tudo isso na sérgio trombeta, Então se para alguns, Será coisa ruim, Para nós igreja do Senhor, Vai ser coisa boa, Vai ser a vitória, A consumação, É Deus revelar o seu segredo para nós, Amém? Versículo 8, E a voz, Que do céu, Tinha ouvido, Tornou a falar comigo, Disse, Vai, E tomo o livrinho aberto, Da mão do anjo, Que está em pé, Sobre o mar, E sobre a terra, Versículo 9, E fui ao anjo, Dizendo-lhe, Dá-me o livrinho, E ele disse, Toma-o, Come-o, E ele fará amargo ao teu ventre, Mas na tua boca, Será doce como mel, E eu tomei o livrinho da mão do anjo, E comi, E na minha boca, Era doce como mel, E havendo-o comido, O meu ventre ficou amargo, E disse-me, Importa que profetizes, Outra vez, Há muitos povos, E nações, E línguas, E reis, Olha só gente, Importante, Vale ressaltar aqui, Pastor, Que o apóstolo João, Ele não morreu na ilha de Pátimos, A revelação do apocalipse, Ele recebeu, Quando ele estava exilado, Na ilha de Pátimos, Mas ele não morreu aqui, Ele voltou para a igreja de Éfeso, E continuou pregando, E a história que passou, Que andou pela igreja primitiva, É que o apóstolo João, Quando, Já não tinha mais força pastor, Tinha mais força, Ele era carregado nos braços, E o povo queria ver, As ministrações do apóstolo João, Ele já com a voz fraca, A única coisa que ele dizia, Era isso aqui ó, Irmãos, Amemos uns aos outros, É a única coisa que ele dizia, Era isso aí, O amor é o vinho da perfeição, O amor, Segundo o apóstolo Paulo, Cobre multidões de pecados, Então, Ele pregava o amor, Mas é importante, Salentar ainda, Que essa ideia de comer, Eu, Para a gente entender melhor, Eu penso assim, No comércio, Tem algum vendedor aqui, Vendedor, Vendedor, Imagina, Vendedora, As pessoas, Só conseguem vender aquilo, Só conseguem vender uma ideia, Se antes ela compra a ideia, Não tem essa história né, Para você, Eu estou vendendo aquilo, Que eu comprei, Não é assim, A pessoa que vende, Ele precisa absorver, O produto, O produto é bom, Começa a vender o produto, Ninguém vende o produto, Somente, Ó, Aquele óculos ali, Faz que é bom viu, Ó Berling, Você está precisando de óculos, Ninguém faz isso não, Primeiro eu compro a ideia, Rapaz, Eu uso óculos, E a palavra de Deus, Quando o anjo, Pede para João comer, Ele quer dizer o seguinte, A palavra, Precisa se tornar uma com você, Não adianta João, Você dizer que a palavra é boa, E pregar, Isso é aquilo, Se você não comer a palavra, Se você não viver a palavra, Se você não comprar essa ideia, Como é que tu vai pregar, Se você não comprou a ideia, Aí eu diz mais ó, Ela na boca é doce, Mas no estômago, É amargo, A palavra de Deus, Ela tem esse duro sentido ó, Ela é vida, Mas é juízo também, Engraçado, Eu penso assim, No pastor amigo, Eu só penso no pastor amigo, Engraçado, Quando o senhor está no seu quarto, No banheiro, O pastor guarda no banheiro, Está no banheiro lá, Procura ouvir a voz de Deus, E aí, Deus fala com ele ó, Vem com a palavra fresca, Que é doce como mel né, Aí vai dizer, É a palavra que o senhor está me dando, Para pregar a igreja, É doce como mel, Só que ela tem também, Uma amargor, Do pastor chegar aqui, Sofrer, Não tem palavra, Que o senhor sofre, Para poder brinchar, O profeta sofre com isso, Tem palavra, Que te dá prazer, Porque você recebeu do céu, Eu recebi a palavra de Deus, Agora para pregar, Só que a palavra, Causa dores, Amargou, Não é fácil ministrar, E eu digo pastor, Porque, É o profeta que eu estou vendo, Que eu posso ver, Tocar, Eu não vou contar a experiência, De outros profetas, E as vezes, A gente está aqui no altar, A gente vê o pastor, Suando, Derramando suor, Para pregar uma palavra, É o amargor, Que a palavra traz, Muito embora, Ela foi, Para ele, Mel, Mas depois, Se tornou um amargor, Não é pastor? E o João, Ele é, Constrangido, A pregar a palavra, Amém? Vamos agora, Para o capítulo 11, Eu falei que ia acelerar, Vamos acelerar, Capítulo 11, As duas testemunhas, É, É um texto também, Muito cheio de, Simbolismo, E foi me dado, Uma cana, Semelhante a uma, Uma vara, E chegou, O anjo e disse, Levanta-te, E mede o templo, O templo de Deus, O altar, E o que nele adora, Deixe o ato, Que está fora do templo, E não messas, Porque foi dado as nações, E pisarão a cidade santa, Por 42 meses, Qual o cenário aqui, Qual o momento, A primeira metade, Da tribulação, Está tudo na primeira metade, Da tribulação, E qual o templo, O templo, De Jerusalém, Que fora, Construído, Pelo anticristo, E aí Deus, Pede, O anjo pede, Para medir o cana, E era que ele, Fala o seguinte, E foi dado, Uma cana, A cana, Simboliza, É usada, Para medir, Só que ele diz, Semelhante ao que aí, Uma vara, 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 É para disciplinar, É uma cana, Para medir, E uma vara, Para disciplinar, E ele diz o seguinte, Medir, Avaliar, A adoração, No templo, Só que esse templo, Não é esse aqui, Que a gente está vivendo, Aqui agora, É o templo, De Jerusalém, E eu quero, Eu queria que colocasse aqui, O texto, O texto não, A arte, Do tabernáculo, Eu queria que vocês, Prestassem atenção aqui, Eu já usei isso aqui, Já vou usar com outra, Com outra conotação, Olha só, No tabernáculo, Havia dois altares, Dois, O primeiro altar, Estava aqui, Na entrada do tabernáculo, Só que o anjo disse, Que não era para medir aqui, Então essa parte está fora, Então o altar, Que ele se refere, É esse aqui, O altar de incenso, Que no primeiro tabernáculo, Ele ficava aqui, No santo lugar, Num novo testamento, Com a morte de Jesus, Ele veio, Para o santíssimo lugar, Mas, Como está no, A visão, Está dos judeus, A testemunha está lá, Então eu penso, Que no cenário do templo, Construído, A partir do anticristo, Vai estar no cenário, Com o véu ainda, E com o altar, Do lado de cá, E aí eu começo a pensar, Que o anjo, Ele pede, Para não medir o átrio, No átrio, Quem ficava no átrio, Quem circulava no átrio, Era o povão, Eram as pessoas, Que queriam oferecer, Sacrifício a Deus, Nesse lugar aqui, Sabe quem ficava aqui? Os sacerdotes, Quem circulava aqui, Era o sacerdote, O que o sacerdote fazia aqui, Era o seu ofício, O serviço do sacerdote, Era feito aqui, Então o Senhor, Ele quer avaliar, Ele quer medir, O serviço, Do adorador, Embora o texto aqui, É direcionado, Está em Jerusalém, Mas é preciso entender, Que Deus, Ele quer medir, A nossa adoração, Você que trabalha, E olha para o Senhor, Ele não está se referindo, Aos que estão de fora não, Mas os que andam aqui, Os que estão, Trabalhando, Os que estão pregando, Estão cantando, O serviço, Do adorador, E olha, Quando ele toca, O altar de incenso, É um altar, De foro íntimo, De muito íntimo, Porque é a minha relação, Com Deus, E Ele pede, Para ser medido, Como eu disse, O cenário aqui, É Jerusalém, Na primeira metade, Da tribulação, O que está acontecendo aqui, Qual o papel, Das duas testemunhas, Qual o papel dela aqui, Nesse momento, Ela está pregando, Em, Deixa eu, Cadê, Está aqui, Em Newton, O que você está procurando aí, Está medindo, Procurando o que, Que o adorem, Olha só gente, Eu anotei isso aqui, Eu anotei, Esse versículo aqui, Está anotando aqui, Mas eu tinha passado, Já não ia falar, Esse versículo, Mas Deus, Ele, Não, Eu quero que esse versículo, Seja citado, Porque eu procuro, Adoradores que me adorem, Em espírito, Em verdade, E fez com que, Com vara, E com cana na mão, Você foi, Você está sendo medido, Com a vara, Só que, Ele quer nos disciplinar, Ele não quer, Não matar a gente não, Ele está medindo, Mas ao mesmo tempo, E tal, Eu quero disciplinar ele, Eu não quero matar não, Ele pode matar, Com, Com, Com a sua presença, Mas ele quer, Ele quer nos disciplinar, Quem, Quem são os adoradores, Quem são esses, Que estão adorando aqui, Quem são, E nós, Muitas vezes, Nos preocupamos demais, Com a aparência, E esquecemos da verdade, Da essência, Que nós temos que carregar, Amém, Olha só, Então o cenário aqui, Vou dizer para vocês, Como é que, Como é que está correndo aqui, Então houve um acordo, Entre o anticristo, E, E, Israel, Desencadeou a tribulação, Começou os seios acontecendo, E aí Deus levando, Duas testemunhas, Para pregar, Em Jerusalém, Num período, Da primeira metade da tribulação, Ele vai pregar, Nesse período aí, Pregar o quê? Não se associe com o anticristo, Ele não é o bom pastor, O bom pastor, Vocês rejeitaram, Quando ele veio aqui, Esse é o mau pastor, Vai pregar isso, E olha aqui no versículo 4, Olha só, Versículo 3, E darei poder, As minhas testemunhas, E profetizarão, Por mil e duzentos e sessenta dias, Ou seja, Por quarenta e dois meses, Ou seja, Por três anos e meio, É a conta aqui, Irmão, Interessante observar, Que, Este evangelho, Pregado pelas duas testemunhas, Não será, O evangelho, Da graça, Só o evangelho, Da vida, Será o evangelho, Eterno, Do reino, O evangelho, Eterno, Pregado, Aqueles que estarão, Sobre a ação, Maligna, Do anticristo, Do falso profeta, E do próprio satanás, Como a serpente, Então, Este evangelho, Não é bem para arrependimento, Mas que temam o nome de Deus, E não adorem, A besta e a sua própria imagem, E, Importante, Observar ainda, Presbítero, É que, Este período aqui, O anticristo, Ainda não mostrou a sua cara, Na primeira metade, Olha só, E darei poder, As minhas duas testemunhas, E profetizarão, Por mil e duzentos, E sessenta dias, Vestidas de pão de saco, Olha só, As duas testemunhas, Estarão vestidas de pão de saco, Eles estarão pregando, Uma mensagem, Fúnebre, De pesar, Não o evangelho da alegria, Mas o evangelho da advertência, Fujam do anticristo, Infelizmente, Sem nenhuma crítica, Mas a gente tem visto, E eu respeito, Mas eu queria salientar um detalhe, Muitas pessoas, Em algumas comunidades, Com roupa de pão de saco, O pão de saco é um detalhe, As testemunhas, Não vieram, Para vestirem, Roupas de saco, Mas para pregarem, Uma palavra, Como foi dita, Não de bênção, Há tempo para tudo, Mas um, Momento de vara, De correção, De mudança, Na sociedade, Que estava, Já corrompida, Pelo pecado, E Deus estava procurando, Medindo, Qual a qualidade, De quem estava, Dentro, Da sua casa, A preocupação, De, De, De Deus, É com a casa dele, Eu vim buscar, Os salvos, Ovelhas perdidas, Da casa do meu pai, Então, Somos nós, Os adoradores do Senhor, Então, Mais uma vez, Deus quer que nós, Rasguemos os nossos corações, E não as nossas vestes, Deus quer que nós, Nos, Revistamos da palavra dele, E não simplesmente, Vistamos, Vamos de saco, Então, É muito mais profundo, Do que apenas, Uma simbologia, Estereotipada, Então, É um momento mesmo, De nós termos palavra, De conserto, De conserto, A igreja precisa, De conserto, A igreja do Senhor, Eu não estou falando, Dos do mundo, Nós, A palavra de conserto, A igreja está entendendo? Amém, Amém, Olha só gente, E darei poder, As minhas duas testemunhas, Não, Versículo 2, Olha só, Versículo 2, E deixa o átrio, Que está fora do templo, Olha aí, Deixou o povão de fora, Mediu o que está, Num santo lugar, É o, Os oficiais, É, As pessoas que estão, Envolvidas, Porque foi dado as nações, E pisarão a cidade santa, Por 42 meses, Esse pisarão a cidade, Eu separei um texto de Lucas aí, Texto de Lucas, Está separado aí, Lucas, Vê se tem, Texto de Lucas, Não, Tem? Não, Vamos lá, Então, Esse, Pisarão a cidade santa, Esse processo de pisar a cidade santa, Começou no ano 606, Antes de Cristo, Quando, Quando Babilônia, Invadiu a cidade, Destruiu o templo, De lá para cá, Os gentios, Tem pisado na cidade, E ele vai continuar, Principalmente, Até a segunda metade da tribulação, Porque no final, Da segunda metade da tribulação, Na grande tribulação, Quando as nações enfurecidas, Se colocarem diante de Israel, Para destruir a cidade, Jesus virá, Da chamada Guerra do Armagedom, Juntamente com a sua igreja, Para livrar Israel, Mas isso a gente vai ver na frente, Isso eu estou só dando um toquezinho para vocês aqui, Amém? Versículo 3, E darei poder às minhas duas testemunhas, E pisarão por mil e duzentos e sessenta dias, Vestidos de pano de saco, Profetizarão, Versículo 4, Essas duas oliveiras, Oliveiras, É os dois cartiçais, Que estão diante do Deus da terra, É a pergunta que se tem, Quem são as duas testemunhas? Por que testemunhas? Por que testemunhas? As duas testemunhas, Era usada, Para dar validade no negócio, Uma coisa tinha que ser feita, Diante de duas testemunhas, É a validade, Então, São duas testemunhas, Testificando, Que foi pregado, E as pessoas não quiseram aceitar, Duas pessoas, Falando, Tem poder de vida e morte, Então, As duas testemunhas, Para validar, A mensagem pregada, Se fosse uma pessoa só, Dizendo, Ó, Eu preguei, Só que ninguém ouviu, Não, Não se traria, Não se traria morte, Para aqueles que rejeitaram não, Porque a voz de uma testemunha, Não tinha peso nenhum, Mas, Duas testemunhas, A coisa muda, Elas são chamadas também, Como o versículo 4 nos diz, De, Dois candelabros, Ou dois cartiçais, Nós vimos no capítulo 1º de Apocalipse, Que as igrejas, São chamadas de candelabro, O que é candelabro? Cadê mais do candelabro? Aqui, Há um candelabro aqui, Sete artes, Carregando as lâmpadas, Jesus é a lâmpada, Então é, A igreja, Na condição de cartiçal, Leva o nome de Jesus, Você, Igreja, Leva o nome de Jesus, E ele está dizendo aqui, Que os dois cartiçais, Estarão levando, As duas testemunhas, São dois cartiçais, Ou seja, Eles serão dois suportes, Na cidade de Jerusalém, Levando Jesus, Nilton, Deus fala uma coisa comigo, Que eu amei nesse versículo, Por que testemunhas? Porque nesse final dos tempos, Com tantas controvérsias, Só terá autoridade, Olha que essas testemunhas, Vão ser mortas, Mas só terão autoridades, Aqueles que forem testemunhas, Porque terão o Espírito Santo, E vós recebereis poder, Ao descer sobre vós, O Espírito Santo, E vós sereis, Sermieis, Vós sereis o que? Minhas testemunhas, É receber esse poder, Para testemunhar, É forte, Tanto em Jerusalém, Como na Judéia e Samaria, Até os confins da terra, Nesse tempo hoje, Não é porque eu sou gospel, É porque eu tenho poder, Não é porque eu sou crente, Que eu posso fazer, O enfrentamento do mal, É porque eu tenho o Espírito Santo, Amém, E sou testemunha, Do que Deus tem feito, Primeiro na minha vida, Roubava, Não rouba mais, Adulterava, Não adultera mais, Então sou testemunha, Do que Deus fez na minha vida, E eu não vou com autoridade, Amém, Combater o mal, Ô pastor, Importante observar ainda, Porque recebereis poder, Aí pensa o que? Poder para expulsar demônios, Poder para curar, Poder para fazer maravilha, Não, Para ser testemunha, Olha que coisa, Você talvez não tenha noção, Da responsabilidade que está sobre você, Poder para testemunhar, Irmão Nildo, E a questão no momento, Nos dias atuais irmãos, Nesta era que nós estamos vivendo, A comissão é pregar o evangelho, E pregar o evangelho, Através do poder do Espírito Santo, Então o que nós como igreja, Estamos precisando irmãos, É viver e andar no Espírito, Para podermos testemunhar desse Cristo, Aqueles que estão ao nosso redor, Aqueles que estão doentes já, Pela perspectiva das coisas, Que irão acontecer, Já estão desmaiando já, Diante das coisas que irão acontecer, Nós temos a paz, Nós temos a vida, Nós temos o Cristo, Nós temos o Espírito, Por que nós não estamos testemunhando, É porque nós não estamos cheios do Espírito, Como essas duas testemunhas estavam, Amém, Agora preste atenção também, Porque elas são chamadas, De duas testemunhas, De candelabro, Candelabro, No sentido de ser o suporte, Para levar o nome de Jesus, Mas também é chamada de duas oliveiras, A oliveira é o que produz a azeitona, A azeitona produz azeite, Então na medida pastor, Que eu levar o nome de Jesus, Levar a Cristo, Eu vou produzir, Fé nessas pessoas, Um sã nessas pessoas, Então quando você, Se compenetra, Da sua responsabilidade, Como candelabro, Candelabro, Como cartiçal, Como candelabro, Você leva o nome de Jesus, E quando você leva o nome de Jesus, Você vai, Vai ser um instrumento, Para a produção de vida, De um sã na vida das pessoas, Porque você também é, Duas oliveiras, Você é a oliveira, Que vai produzir o azeite, E o azeite na Bíblia é, Espírito Santo, Você vê que responsabilidade, Nós temos, Essas duas tribunas tiveram, E nós também, Nós tomamos para nós mesmos, Essa responsabilidade, Peça em um 5, E se alguém lhe fizer mal, Força da sua boca, E devorar os seus inimigos, E se alguém lhe quiser fazer mal, Importa que seja morto, Essas, Essas tem poder, Para fechar o céu, Para que não chova, Nos dias de sua profecia, E tem poder, Sobre as águas, Para convertê-las em sangue, E para ferir, A terra, Com toda sorte de pragas, Quanto, Vezes quiserem, Olha só, Essas duas testemunhas, São associadas, As pessoas, Na sua maioria, Acredito que sejam, Moisés e Elias, Porque Moisés, Representa a lei, E Elias representa, Os profetas, Então as pessoas, Não tem ninguém, Ninguém está gravando nada aqui, Mas, A maioria das pessoas, Que estudam, Definem, Moisés e Elias, Justamente, E também as características, Por esses milagres, Porque nesses milagres aqui, Quem fez isso, Foi Elias e Moisés, E Mateus 17, Diz que, Os dois apareceram, No monte da transfiguração, É conversando, Com o Senhor Jesus, A respeito das coisas do reino, O texto de Malaquias, Por favor, Malaquias, E olha só, O que Malaquias disse, A respeito de uma dessas, De uma dessas testemunhas, Olha só, Malaquias 4, Amém? Chegou não? Não chegou? Hã? Mas, Pega lá? Dá para pegar? Não, Vamos, Abre aí para mim, Malaquias, Malaquias é o último, No livro, No Velho Testamento, Mas, Você pode abrir Mateus, E voltar, Amém? Olha só, O que diz o texto, Eis, Que vos envio, O profeta, O que? 4, 5, 4, 5, Eis, Que eu vos envio, O profeta, Quem aí? Antes, Que venha o dia, Grande, E terrível, Do Senhor, A grande tribulação, Antes que venha, O grande, E terrível, Dia do Senhor, Virá, A testemunha Elias, E converterá, O coração dos pais, Aos filhos, E o coração dos filhos, Aos seus pais, Para que eu não venha, E vira, A terra, Com maldição, Então, Uma das testemunhas, Nós podemos dizer, Que é, Elias, No entanto, Quando, O versículo 4, Do capítulo 11, Que nós lemos agora, Quando se refere, As duas oliveiras, O texto, Nos arremete, Para, Zacarias, Capítulo 4, E lá, Vai dizer, Que as duas testemunhas, Possivelmente, É, Zorababel, E Josué, Quem foram os dois? Zorababel, Era da descendência real, Representando ali, O rei, E Josué, O sacerdote, Um sacerdote, E um rei, E naquela oportunidade, Eles foram, Ungidos pelo Senhor, Para, Restaurar, A nação de Israel, Depois do cativeiro, Se, Hã? Não, Não é o mesmo Josué, De Moisés, Não, Aqui é outro Josué, Que foi, Sumo sacerdote, Amém gente? Este poder, Para, Fechar o céu, Vai ser o sete, E quando acabar, O seu testemunho, Ou seja, Quando acabar, O seu testemunho, A besta, Que sobe do abismo, Fará guerra, E as vencerá, E as matará, Aí, Vamos tentar entender, De novo aqui, Coloca a primeira arte aqui, Da tribulação, Primeira arte, Olha só, Ela vai profetizar aqui, Nesse período aqui, É nesse período, Diz a Bíblia, Que ela vai profetizar, Durante três anos e meio, Ninguém, Vai tocar nelas, Até completar o seu tempo, Olha que a Bíblia nos disse, Que ela vai matar, Com fogo da sua boca, Mas ela vai cumprir, Seu ministério, Uma vez, Cumprindo o seu ministério, Cumprir o ministério, Vai ser exatamente, Aqui ó, Entrando, A grande tribulação, Já com soada, A sétima trombeta, E o anticristo, A besta, Já vai estar agindo, Como um besta, Como aquele, Que se levanta, Contra tudo, Que se chama Deus, E vai matar, Amém, O período dela, É a primeira metade, Da tribulação, Vai pregar, Durante 42 meses, Ou seja, Três anos e meio, Ninguém, Vai tocar a mão nelas, Ninguém, Vai, Fazer nada, Contra elas, Até se cumprir, Seu prazo, Cumprir o prazo, Aí nós, Já estaremos, Na grande tribulação, E aí, Nesse, Nessa altura do campeonato, Muita coisa, Vai acontecer, Amém, É, Versículo, Vamos para, Vamos pular aqui, É, Versículo 9, Versículo 9, Amém, E os homens de vários povos, Não, Não, Versículo 8, E já zerar o seu corpo morto, Que é quem já, Depois da morte, O seu corpo vai ficar, Durante três dias e meio, E aqui tem um segredo, Também aqui, Viu, Já zerar o seu corpo morto, Na praça da grande cidade, Que espiritualmente, Se chama, Sodoma e Egito, Onde, O seu Senhor, Também foi crucificado, A cidade aqui, É Jerusalém, Mas é o que ele diz aqui, Ó, Que se chama, Sodoma e Egito, Porque o pecado de Jerusalém, É tão grande, Que se assemelha, Ao Egito e a Sodoma, Só que ele é em face, Quando diz, Ó, Onde, O Senhor, Foi crucificado, Jerusalém, Versículo 9, Havendo, Homens de vários povos, E tribos, E línguas, E nações, Verão seu corpo morto, Por três dias e meio, E não permitirão, Que seu corpo, Seja posto em sepulcros, E os que habitam na terra, Se regozijarão sobre eles, E se alegrarão, E mandarão presentes, Uns aos outros, Porquanto, Esses dois profetas, Tinham tormentado, Os que habitam sobre a terra, E depois daqueles três dias e meio, O Espírito de vida, Vindo de Deus, Entrou neles, E puseram-se sobre os pés, E caiu grande temor, Sobre os que os viram, Para aí, Olha só gente, Então, Ao final, Do seu ministério, Eles serão perseguidos, E mortos, Pelo anticristo, A besta, Nesse momento, Acontecerá o Natal satânico, Vai ser final de ano, As pessoas, Se darão em presentes, Tudo já, Com a besta, Reinando, No templo de Jerusalém, Então haverá, O satanismo, Terrível, Porque, Os homens, Mataram a besta, Mataram, As duas testemunhas, Os que pregavam, Acerca do reino de Deus, Pregaram o evangelho, Da advertência, Da última chance, Porque eles, Antecederam, A sétima trombeta, Nós, Que pregamos o evangelho hoje, Nós somos esses pregadores, Que pregam, A cerca da sétima trombeta, Nós alertamos a igreja do Senhor, Sobre a sétima trombeta, É o momento de, De buscar o Senhor, De todo o coração, E com sinceridade, De coração, Para não ficar aqui, Na grande tribulação, Então, Eles serão mortos, Pela besta, As pessoas, Vão comemorar isso, Conforme vencido, Nós lemos, Que eles se darão presentes, O seu corpo, Os seus corpos, Ficarão expostos, Isso, A internet, TV, Todo o olho, Verá, As duas testemunhas, Mortas, Na praça, De Jerusalém, E eu fico intrigado, Que fala, Pastor, Três dias e meio, Depois de, Três dias e meio, Eu penso, Eu penso nesse sentido, Penso aqui, Como se fosse uma simbologia, De que, Presbitero Unido, A primeira parte da tribulação, Está aqui, Escrito aqui, Três anos e meio, Três dias e meio, É uma, É uma simbologia, Dizendo aqui, Que depois dos três dias e meio, Eles, Ressuscitarão, E serão arrebatados, O que é que está dizendo com isso aqui? Igreja, Depois de três dias, Três anos e meio, Que começar a tribulação, A igreja será, Ressuscitada, E arrebatada, Os que morreram, Os que estiveram, Já no, Dormindo, Serão ressuscitados, É a primeira ressurreição, E os que ficarem vivos, Eu acredito, Vou estar vivo, Nós sermos vivos, Nós sermos transformados, Arrebatados, Depois de três dias e meio, Parece, Uma contazinha assim, Aqui é simbologia, Aqui não é literal não, Mas é uma coisa simbólica, Que nos diz, Muita força, O irmão Nildo, É, Rapidinho, Primeira Coríntios 15, 52, Diz, No momento, Não abrir e fechar de olhos, Ante a última trombeta, Sétima trombeta, Porque a trombeta soará, E os mortos ressuscitarão, E corruptivo, E nós seremos transformados, Amém, Glória a Deus, Aí, E aqui, Ele vai ficar morto, Durante três dias e meio, Três, Por que três dias e meio, Fala aí, Por que três dias e meio, Será, Que não é, A simbologia, Dos três anos e meio, Quando acabar, Essa, Essa primeira metade, A sétima trombeta, Tocando, E nós, Ressuscitando, Quem estiver morto, E nós, Sermos transformados, E arrebatados, Será que não, Amém, Aí, Vai descobrir depois, Versículo 11, Depois daqueles três dias e meio, O Espírito de vida, Vindo de Deus, Entrou neles, E puseram-se sobre os pés, E caiu grande tremor, Sobre os que viram, E ouviram a grande voz do céu, Que lhe dizia, Subi, Subi cá, E subiram ao céu, Em uma nuva, Olha a nuvem de novo, E os seus inimigos, Os viram, E naquela mesma hora, Houve um grande terremoto, E caiu a décima parte da cidade, E num terremoto, Foram mortos, Sete mil homens, E os demais, Ficaram muito terrorizados, E deram glória, Ao Deus do céu, Eu fico pensando aqui também, Outra coisa, Eu vou, Eu vou parar aqui, Pastor, Eu vou deixar a última troveia, Para tocar semana que vem, Já avançou, Esse tocar, Esse finalzinho do capítulo 11, Pode ser, Pastor? Mas eu quero falar aqui o seguinte, Ele fala que, No momento que as duas testemunhas, Ressuscitarem, E forem arrebatadas, Aconteceram um terremoto, E eu fico pensando, Um terremoto, Sabe o quê? Quando Jesus, Falou com seus discípulos, No capítulo 24, De Mateus, Ele diz, Oh, Haverá muitos terremotos, Só aqui, É o segundo terremoto, Nesse período, De três anos e meio aqui, É o segundo terremoto, Teve o terremoto, No sexto selo, Agora nas sextas trombetas, Mais um terremoto, E aqui, O terremoto vai levar, Vai matar sete mil homens, Em uma outra tradução, Aqui para a gente, Está sete mil homens, Né? Em uma outra tradução, Diz o seguinte, Sete mil nomes de homens, Nomes de homens, Isso nos traz a mente, Que não serão qualquer pessoa, Que vai morrer, São pessoas, Do alto escalão, Pessoas coincidíssimas, Pessoas, De um, É, De, De influência, Essas sete mil, Que morrerão aqui, E isso, É como se Deus, Porque se morre dos anônimos, Ah, morreu sete mil pessoas, Mas morreu, Fulano e tal, Fulano e tal, Tudo gente grande, Isso traz um terror ainda mais, E olha que ao final desse terror, Muitos passaram a dar, Glória a Deus, E aqui eu encerro, Dizendo o seguinte irmãos, Isso por tudo que nós já, Temos vivido, De baixo da mão do nosso Deus, Eu posso, Falar de forma categórica, Nós, Não, Precisamos, Pelo menos eu não quero fazer isso, Nós, Não, Precisamos, Passar pelo terror, Para dar glória a Deus, As cidades de Jerusalém, Eles darão glória a Deus, Quando, Assistiram o terror, Mas antes disso, Eles comemorarão, A morte das duas testemunhas, E a Bíblia é clara, Quando diz, Qual foi o ofício, Dessas duas testemunhas, Pregar o Evangelho, Mas foram mortas, Houve comemoração, Mas pela glória de Deus, Elas ressuscitarão, Elas serão arrebatadas, E por tabela haverá, Um terremoto, Que vai matar sete mil pessoas, Possivelmente pessoas conhecidíssimas, Pessoas que o mundo aplaude, Serão mortas aqui, E assim, E a partir daí, As pessoas vão, Glorificar a Deus, Mas ainda assim, É um glorificar a Deus, Ainda da boca para fora, Mas vão reconhecer isso, Vão glorificar a Deus, Nós, Não precisamos passar, A minha avó me dizia, Você não precisa ver a cor da chita, Até hoje não sei qual é a cor da chita, Quem já ouviu esse, Eu pedi com chita, A cor da chita, Já chita né, Deve ser uma cor feia né, Está doido para ver a cor da chita, Você não precisa ver a cor da chita, Você pode glorificar, Diz agora aí ó, Dizer que o Senhor é bom, Que Ele é misericordioso, Que você não é nada sem Ele, Você depende dEle, Você o ama, Você o adora, Para você começar a ensaiar, Para o grande dia, Você estará com o Senhor nos ales, Amém, Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus, Eu queria pedir os presbíteros aqui, Que ficassem aqui, Eu queria ungir a mente, De todo mundo que está aqui, Né, Mas, Eu vou chamar você daqui a pouco, Passei um dia, Os presbíteros já podem, Estar aqui, E, É interessante irmãos, Como a palavra de Deus, Ela é casada, No versículo 10, Só isso aqui, Versículo 10 aí, Só o versículo 10, 11 e 10, As testemunhas, As testemunhas vão ser mortas, Eles vão comemorar, Versículo 10, E os que habitam na terra, Se regozijarão, Se alegrarão, Sobre eles, E se alegrarão, E mandarão presentes, Uns para os outros, Porquanto, Olha só, Estes dois, Cheios do Espírito, Que tinham testemunho, Tinham atormentado, Os que habitam na terra, Olha para mim, Só um minutinho, Você tem atormentado, Você tem sido desconforto, Dos seus amigos, Daqueles que, Habitam com você, Elias foi chamado, De perturbador de Israel, Elias, Jesus, Eles diziam, Que Jesus perturbava, Os servos de Jesus, Os discípulos, Por onde passavam, Eles diziam, Olha, Vem uns sair perturbando, E as testemunhas, Vão ser mortas, Porque vão incomodar, Eu queria dizer para você, Que é um privilégio, Quando nós somos incômodo, Quando as pessoas, Falam mal de nós, Não gostam, Não porque nós somos, Adúlteros, Prostitutos, Mal pagadores, Mas porque pregamos, A palavra de Deus, E a palavra de Deus, É incômodo, E eles se alegram, Com a derrota, Do povo de Deus, Mas essa derrota, É uma derrota parcial, É uma derrota, Passageira, Onde a alegria, A tristeza, Dura apenas uma, Quem sabe, Uma noite, Mas a alegria, É sempre assim, Na vida do povo de Deus, Nem que eles, Matem você, Numa cruz, Não se preocupe, Ao terceiro dia, Haverá ressurreição, Amém, O inimigo, Tem assolado muito, A igreja do Senhor, Na mente, Eu tenho atendido, Pessoas, Líderes religiosos, Com desequilíbrio, Emocional, Como a igreja do Senhor, Tem sido assolada na mente, Você está vendo a pessoa ali, Mas as vezes, As pessoas estão carentes, E não tem nada de mais, Isso não, É porque nós somos, Feitos da terra, Ele conhece a nossa estrutura, E só não lembra-se, Que somos pobres, E eu ali sentado, Diz, Olha, Unge a mente, De todo mundo, E eu vou unge a minha também, A minha mente fica assim, Apertando o tempo todo, Nós estamos, Passando por uma fase, Muito difícil, Da igreja do Senhor, Onde Satanás, Está querendo, Nos vencer, E muitas vezes, Aqui na mente, Fique em casa, Você não precisa ir para a igreja não, Olha, Ele vai lhe afastando, Da presença do Senhor, Lhe afastando, Lhe enfraquecendo, Para depois, Ele dar o bote, Mas diga assim, Ele está repreendido, Fala alto, Ele está repreendido, Você que está em casa aí, Diga assim, Ele está repreendido, Na minha vida, Em nome de Jesus, Então, Eu gostaria que toda a igreja, Fique assim em pé, Eu queria chamar o louvor, Vem cá louvor, E eu vou fazer, O que Deus mandou, A gente vai ungir a mente, E depois, Eu queria que o presbítero, Não, Louvor, Louva seu irmão, Pode ficar aí, É bem, Mais importante, O irmão está aí, Que inclusive, Depois, Eu quero que o irmão, Faça essa oração aqui, O presbítero, Valdemir, Vai orar pelas nossas mentes, Como está a sua mente, Ah meu irmão, Se você for parecendo, Com o seu pastor, A sua mente está assolada, Apertada, O inimigo dizendo, Que você não é, O que você é, O inimigo querendo, Colocar dúvida, Até sobre a sua crença, Sobre se você é salvo, Ou não, Tem gente que fica, Atordoado com o estudo, De apocalipse, Mas o senhor, Quer usir a tua mente, Deus é com você, Meu irmão, Deus é conosco, Nós servimos, Esse Deus, Que vai nos dar vitória, A caminhada, Do povo de Deus, É assim, Eles se alegram, Quando vem o povo de Deus, Com alguma dificuldade, Mas eles não sabem, O Deus que nós servimos, Nos dará vitória, Em Cristo Jesus, Amém? Amém? Nós vamos cantar, Sobre o poder do nome, Poderoso esse nome é, O nome de Jesus, E quando o louvor, Estiver sendo entoado, Eu queria que todo mundo, Que saiba, Nesse, Só nesse lado aqui, Podem uma parte por aqui, E outra por lá, Agora todos vão, Contornar aqui, E voltar para o seu lugar, Podem sair por aqui, Ou por lá, Só os desse lado, Vão fazer esse contorno aqui, E vão voltar para o seu lugar, Vamos lá, Podem sair de seus lugares, No início era essa palavra, O condeus o Altíssimo, O mistério de tua glória, Cristo em Ti se revelou Ó, quão lindo esse nome é Ó, quão lindo esse nome é O nome de Jesus, meu Rei Ó, quão lindo esse nome é Com esse lado daqui pode ir Maior que tudo é Agora vocês vão fazer o contrário Vocês vão sair, ó O rico, o rico Por aqui, ó Por cá, pessoal Maiane, por aqui, por aqui Por aqui Esse lado daqui pode vir E faz o contrário agora Ó, pode descer aqui pelo meio Pode descer aqui Vem o prazo Desgatar Amor maior que o meu pecado Nada vai nos separar Ó, quão maravilhoso é Ó, quão maravilhoso é O nome de Jesus Meu Rei Ó, quão maravilhoso é Maior que tudo ele é Ó, quão maravilhoso é Nome de Jesus Vamos dizer, ex-invencível Vamos dizer, ex-invencível Inigualável Hoje e pra sempre Reinarás Teu é o reino Tu é a glória Acima de todo Para que o nome de Jesus Se dobre todos os joelhos Poderoso esse nome é Que os estão na céu Na terra E debaixo da terra E toda língua Confessa Que Jesus Cristo É o Senhor Para a glória De Deus Pai Meu Rei Poderoso esse nome é Mais forte que tudo é Poderoso esse nome é O nome de Jesus Segura aí, segura aí, segura aí Traz vida no mundo, por favor Aleluia Queria que você se concentrasse Aleluia, Jesus Isso aqui foi Deus que mandou orar pela sua mente Você vai dormir em paz Essa comichão vai sair Esse comichão dos seus ouvidos Essa agonia no seu peito Vai bater em retirada Em nome de Jesus Você é testemunha do Senhor Ele tem vitória pra você Aleluia, Jesus Aleluia, glória Seja dada ao nome do Senhor Nesta noite Tu és invencível, Senhor Tu és inigualável Hoje e pra sempre Estás reinando em nós Obrigado, meu Senhor Porque a Tua Palavra diz Que nós precisamos ter a Tua mente Amém Paulo diz Vocês têm a mente de Cristo Amém Meu Deus E que esta paz Que excede todo entendimento Em nome de Jesus Vai guardar as nossas mentes Em nome de Jesus E os nossos pensamentos em Cristo Jesus Em nome de Jesus Nós queremos nesta noite Tomar o capacete da salvação Amém, Jesus Nós queremos tomar a espada do Espírito Nós queremos nesta noite Pelo poder que há no nome do Senhor Em nome de Jesus Na cobertura do sangue precioso do Senhor Em nome de Jesus Apagar todos os dados inflamados do maligno Amém, Jesus Nós declaramos que as nossas mentes são Tuas, Senhor Em nome de Jesus Toma-nos nesta noite, Senhor Amém, Jesus Ajuda-nos, ó Deus A votar a nossa mente no Espírito Em nome de Jesus Colocar a nossa mente no Espírito Amém, Senhor Onde podemos destrutar vida e paz Amém, Jesus Nós não queremos pôr, Senhor, a nossa mente na carne Amém, Jesus Onde habita a força do mal Ó Deus, onde habita o império das trevas, Senhor Em nome de Jesus Nós queremos estar votado ao Senhor Amém, Jesus Nós queremos estar no santo dos santos Amém, Jesus Nós queremos estar na Tua presença Em nome de Jesus Nós queremos estar gozando, Senhor Em nome de Jesus Da Tua chequinar Nós queremos estar votado ao Senhor Amém, Jesus Meu Deus, nós queremos estar vivendo pro Senhor Em nome de Jesus Nós estamos, ó Deus, desejosos, Senhor De ser aqueles que seremos primícias para Deus Amém, Senhor Que nós não estamos preocupados com a vida, ó Deus, do anticristo Nós estamos preocupados com a vida do Senhor Amém, Jesus Para nada Nós queremos, ó Deus, a presença do Senhor Amém, Jesus Nós queremos ser tomados pelo Senhor Amém, Jesus Como algo precioso para Deus Amém Nós queremos ser levados para o trono de Deus Amém, Jesus Como as primícias eram levadas naqueles dias, Senhor Amém, Jesus Ó Deus, as primeiras plantações eram levadas pro santuário Amém, Jesus Nós queremos também ser ceifados para Ti Amém, Jesus E ser alçados para o Senhor em ressurreição Amém, Jesus Esta noite, meu Deus, é uma noite de ressurreição Amém, Jesus Que a vida de ressurreição possa reinar neste lugar Amém, Jesus Em nome de Jesus Reinar nas nossas mentes Amém, Jesus Ó Deus, livra-nos de nós mesmos, Senhor Amém, Jesus Livra-nos de viver na esfera da alma Amém, Jesus Nós queremos viver e andar na esfera do Teu Espírito Amém, Jesus Abençoa-nos, Senhor E nós, em Teu nome Repreendemos toda a ação maligna nesta noite Em nome de Jesus Já caíram por terra pela palavra que nos foi falada Em nome de Jesus A palavra do Senhor que é viva e eficaz Amém, Jesus Está guardando as nossas mentes em Ti Mantenha-nos em Ti, Senhor Nós queremos viver para Ti Somente para o Senhor No nome de Jesus Amém Glória a Deus Pode dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus Bem forte Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Coloque a mão no seu coração Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Que o amor de Deus Pai A comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo Sejam com todos nós e com todo o povo de Deus Espalhado por toda a superfície da terra Vamos em paz Livres com as nossas mentes Trazendo sempre a memória Aquilo que pode nos dar esperança Que o Senhor nos abençoe Em nome de Jesus Amém Sente-se Faça oração ao Senhor O Senhor abençoe você também Que está nos acompanhando Pelas redes sociais Em nome de Jesus Amém Música Música Legenda Adriana Zanotto